Por que nunca te falaram sobre isso? Esse gráfico aqui, ele foi retirado de um artigo científico, está o link aqui abaixo para quem quiser conferir, esse aqui é o endereço. O que é esse gráfico? Esse gráfico representa as vendas do medicamento exomeprazol em 2009. Está somente o exomeprazol, aqui não está incluído o omeprazol, o antoprazol, nenhum outro prazol, na verdade se você somar eles todos, esse número vai ser muito maior. Então apenas dois omeprazol, mas já dá para a gente ter uma boa noção. O que diz esse gráfico? Ele diz o seguinte, que em 2009, essa primeira parte cinza aqui, nos Estados Unidos, 13,5 bilhões de dólares das vendas de exomeprazol. Foi a receita das vendas com exomeprazol. E no mundo essa receita ficou em 24 bilhões. 24 bilhões. Então, realmente você percebe que há um interesse muito grande da indústria farmacêutica em estar vendendo esse tipo de medicamento. Ela não iria agora, de repente, aparecer publicamente e informar para você assim que, olha, na verdade o problema não é excesso de ácido, o problema é falta de ácido, então esse medicamento aqui, ele não é o ideal para você se tratar. Ela não vai fazer isso. A indústria farmacêutica, ela descobriu uma verdadeira mina de ouro. Por quê? Ela alivia os sintomas e ela piora a causa do problema. Por que ela alivia os sintomas? Porque o pH do estômago normal, ele é bem ácido. A escala do pH, ela vai do 0 ao 14, quanto menor o número, mais ácido. Então, o pH do estômago normal, ele é em torno de 1,5 a 2. A pessoa que tem a produção de ácido normal, ela tem esse pH no seu estômago. O pH do nosso esôfago é em torno de 5, 5, 6. O que acontece? A pessoa, quando ela está com a baixa produção de ácido no estômago, o pH do estômago dela, ao invés de estar 1,5, ele está em 4. 4 para o estômago não é muito ácido. Ele já não digere direitos alimentos, ele já apresenta problemas. Porém, se você tem um refluxo e sobe esse conteúdo do estômago com o pH 4, para o esôfago, isso ainda é forte. Porque o pH do esôfago normal está em 5, 6. Então, você vai sentir aquela queimação. A sensação psicológica é que você está com um excesso de ácido. De fato, você está sentindo a queimação devido a um conteúdo ácido do estômago que está subindo. Só que isso não quer dizer que o estômago está produzindo ácido em excesso. Quer dizer que o estômago não está funcionando direito. Ele está produzindo pouco ácido. E é esse o motivo que o medicamento acaba funcionando. Porque, na verdade, o que ele faz? Quando você toma o medicamento, ele corta quase que totalmente a produção de ácido do seu estômago. Então, se o pH está em 4, com o medicamento, o seu pH vai para 6, quase 7. E aí, se você sofre refluxo, tomando o omeprazol, você vai sentir o refluxo. Mas, talvez, ele não vá incomodar tanto. Ele não vai ser tão ácido. Porque, na verdade, o estômago já não está produzindo quase ácido nenhum. Só que o medicamento está piorando a causa do problema. Ele está aliviando o sintoma. Ele está piorando a causa do problema. Ele está piorando a sua digestão. Mas, vende. Mas, vende. Então, o objetivo das indústrias é o lucro. Ela está dando o alívio imediato, mas a pessoa que toma, ela está se tornando dependente. É um mercado de bilhões de dólares. E você vê que as vendas só aumentam todo ano. Então, quer dizer, se ele fica que esse medicamento, se as vendas só aumentam, ele não está curando as pessoas. Se estiver curando, a pessoa toma e depois não precisa mais tomar. Ele está deixando as pessoas dependentes dele. Por isso que o seu consumo só aumenta.